Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o que nós temos? Hoje nós temos sussurrando o seu nome em camadas. Eu resolvi fazer em camadas porque vai ficar muito louco, vai ter um monte de nome misturado junto. Eu acho que isso vai dar um resultado bacana pra sentir ASMR, pra sentir relaxamento, porque fica quase meio que inaudível. Aí você tenta descobrir seu nome, aí você fica prestando atenção no áudio e isso vai te causar um relaxamento mais rápido. Então eu acho que vai ficar louco. E um outro motivo é porque tinha muito nome, tinha 170 nomes. Então pra mim não ficar com 3 horas de vídeos sussurrando o nome de vocês e cansando, eu fiz vários pedaços de áudios e emendei tudo. E no vídeo, pra você quiser ficar prestando atenção, eu vou fazer movimento com as mãos, talvez eu pegue a lanterna, vou ver, vou pensar. Aí eu boto a lanterna também, entendeu? É isso. Então deixa aquele like pra me ajudar, sabe? Aquele like de sempre. E vamos para o vídeo. Agora eu vou começar a fazer movimento com as mãos e vou tacar ali nome em camadas. Então, escuta aí, vê se eu sussurrei o seu nome. Então vamos lá. Deixa eu guardar os negócios aqui. E vamos começar a fazer movimento com as mãos enquanto você escuta e relaxa. Jéssica. Jéssica. Duda. Max. Jéssica. Duda. Alves. Coutinho. Duda. Marta. Alves. Jéssica. Jéssica. Galó. Jéssica. Ah, ahora, Bustos Sinti, A, S, M, R Elder, Gias, Rafa Elder, Gias Elder, Gias Rafa Edu, 75, 30 Edu, 75, 30 Edu, 75, 30 Tamir Escaval, Tamir Escaval, Tamir Escaval, Guilherme Silva, Gabi Felhez 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 Silva, Gabi Fel Albuquerque, Adesina Albuquerque, Niki Sintas, Niki Game, Mayara Reitai, Caio Sato, Caio Sato, Caio Sato, Steven Sato, Steven Sato, Steven S 우리아, Leon, S 나, Gia, bracket, 아이� burnout, Alex Ging살, Fusane, Raquel, Leal, Raquel, Leal, Raquel, Leal, Mateus, Jolene, Helmunky, Alex Gamed James, Rick, Alex Gimks, Rick, Alex Gamedia, Alex Gamedia, Neon, Neon, Ludmilla, Marcela, Kelly, Cláudia, Lila, Pacel, Pacel, Mariana, Pequeno Jogador, Gustavo é o nome dele Pedro, Henrique, Gunson, Maria Santos, Maria Santos, Mariana, Pedro Pedro Henrique, Pedro Henrique, Pedro Henrique, Antônio Mesquita, Antônio Mesquitas, Antônio Mesquita, Jonas Santos, Juan Ribeiro, Ana, Mário, Garcia, Mário, Garcia, Daniel, Murilo, Souza, Turb, Murilo, Souza, Turb, Murilo, Souza, Murilo, Souza, Cristian, É belíssimo, eu acho que é assim que falem, Cristian, é belíssimo, Cristian, é belíssimo, Stephanie, Max, Pedro, Stephanie, Max, Stephanie, Max, Nath, Ana, Elisa, Ana, Elisa, Ana, Elisa, Ana, Elisa, Ana, Elisa, Nat, 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 Larissa, Silva, Ferra, Natson, Santana, Larissa, Serra, Berna, Larissa, Senhora, Rian, Larissa, Cian, Sara, Tavares, Coisa Nossa, Risa, Coisa Nossa, Risa, Coisa Nossa, Risa, Coisa Nossa, Joi, Matheus, Matheus, o sobrenome é cheio de consoante, CZ, L, H, 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 Matheus, 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 Cristina Dias, Vitória, Beatriz, Vitória, Leandro Santos, Clara, Naná, Marcos Arruda, Bertol, Diago Jobas Marcos Arruda, Bertol, Marcos Arruda, João Viglote, Carina, Becerra, Fabiane, Madureira, Fabiane, Madureira Fabiane, Madureira, Fabiane, Advento, Peligione Luiz Carlos Arangel Tanha Luiz Carlos Arangel Ela come bronze Luiz Carlos Arangel Lara Gustavo Arangel Gustavo Arangel Joyce Martins Joyce Martins Alice Joyce Alice Alice Luana Carac Viviana Carac Viviana Carac Diego Viviana Carac Viviana Diego Emerson Barreto Emerson Barreto Emerson Barreto Emerson Mais gostoso Emerson Barreto Silvia Chu Tobi Chu Tobi Chu Ani Anacleto Chu Ani Anacleto Lendária Débora Gonçalves Débora Gonçalves Débora Lendária Ai vai E vai Sei lá Oi vai Lendária Oi 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 Vai Chimênia Natália Rosana Valente Natália Rosana Valente Soltas Natália Rosana Valente Soltas Everton Gonçalves Everton Gonçalves Everton Gonçalves Mariana Gabriel Satti Gabriel Satti Gabriela Gabriel Ametista Ametista Ametist Ametista Ametista Beatriz Ale Maxate 3 Analia Machado Natásia Machado Mínio João Paul Reis Mínio João Paul Reis Japa Paganos Japa Max Jalo Piga Fox Fiela, Pica, Goldenca, 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 Robert Franco, Azevedo, Paloma, Pesca, Robert, Azevedo, Fran, Paloma, Elisa, Miranda, Jéssica, Miranda, Jéssica, Juliane, Jéssica, Miranda, Jéssica, Joana, Bastos, Luana, Jéssica, Tiago Lopes, Tiago Lopes, Tiago Lopes, Natan, Maria, Rio, Magério, Rogério, Jardel, Izabel, Izabelli, Sint A S Somos Carine S Carine S C My first Carine S The Beat The 5 B 5 6 Danilo, Miri, Escarpática, Superdosa, Bianca, Luciana, Estar, Bianca, Guilherme, Cisil, Estar, Miguel, Léo, Ramos, Luciana, Estar, Miguel, Léo, Ramos, Léo, Ramos, Nick, Gamer, Nick, Gamer, Nick, Gamer, Rai, 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 R Senhor Ângela Senhor Ângela Ou será que é assim mesmo? Raquel Leão beijos pra você Raquel Se eu escrevi errado Raquel Coraçãozinho pra você Vitor Barbosa Vitor Barbosa Neon Neon Vitor Barbosa Ludmila Marcela Ludmila Marcela Ludmila Marcela Marcela Pequeno Jogador Gustavo é o nome dele Pequeno Jogador Gustavo Gosto Que 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 Obrigado.